Olá, vamos seguindo então aqui o nosso curso de Microsoft Excel Avançado versão 2016. Comigo aqui que vos fala o Cid. Pessoal, nós já vimos aqui, ou você já deve saber por estar no curso de Excel Avançado, que o Excel tem um recurso de auto preenchimento, né? Se você colocar aqui janeiro, confirmar, depois pegar aqui a alça do auto fio, vejam que ele faz automaticamente, tá? Isso porque é uma sequência lógica, depois de janeiro, vem fevereiro, março, assim por diante. Então, tudo que existir uma sequência lógica, segunda-feira, depois vem terça-feira, ou, por exemplo, filial espaço 01, depois ele sabe que vem filial 2, filial 3, assim por diante. Então, é uma sequência lógica, ok? E com a questão dos valores também. Se eu colocar, por exemplo, 1 aqui, ele não vai fazer a sequência lógica, vai fazer aqui, vai repetir 1, porque ele não sabe, digamos, se você quer de 1 em 1, 2 em 2, vai que você quisesse, digamos, 1, 3, entendeu? Só os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, assim por diante. Então, você tem que colocar aqui, por exemplo, 3. Agora, ele sabe que você quer um intervalo de 2 em 2, ó. Então, ele vai fazendo um intervalo de 2 em 2. Se eu colocar, digamos, em 2, ou, digamos, aqui, colocar aqui 1, 5, agora, ele sabe que você quer um intervalo de 4 em 4, ó. Então, você tem que dizer para ele. Mas vamos supor que você quisesse criar uma lista que não exista aqui, tá? Ó, mas nós acabamos de criar uma lista. Nós criamos, só que nós tivemos que dizer para ele. Agora, digamos que você use bastante um cabeçalho de uma planilha. E esse cabeçalho se repete várias vezes, tá? Para você não precisar digitar todas as vezes esse cabeçalho, nós vamos criar uma lista. Então, aqui, ó, menu arquivo, tá? Menu arquivo. Nós temos aqui embaixo, ó, opções, ok? E aqui nessa guia opções do Excel, vamos procurar avançado, ok? E aqui no avançado, vamos descer até geral. Gráfico, exibir. Exibição, fórmulas, geral. Aqui, ó, guia geral. Aí nós temos aqui, ó, criar listas para uso em classificações e sequências de preenchimento. Então, editar listas personalizadas. Então, eu clico aqui. E aqui ele me trouxe. Isso aqui já vem padrão com o Excel, tá? Se o seu Excel, ele é puro como o meu, tipo assim que ele é nativo, não foi incrementado nada nele ainda, vai aparecer também essas listinhas aqui. Então, as listas padrões aqui é domingo, segunda, ou dom, sec, terça, domingo, ou jan, feb, mar, aí janeiro, fevereiro, ele faz sozinho, né? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos pegar a nova lista. Nós vamos colocar, então, aqui, o que é que nós queremos colocar nessa nova lista. Então, vamos supor que vai ser aqui, ó, mês, mês, saldo enter, preço, barra, saca, valor da saca. Aí está a minha barrinha aqui. Desculpe, mas esse meu teclado aqui é uma coisa, cara. Tá, preço, traço, saca. Pronto, não vamos sofrer. Quantidade. Quantidade. Total. Total. Vou colocar aqui o símbolo de porcentagem, vai ser o percentual. E aqui a nossa análise. Opa, acento agudo está aqui. Análise. Tá, então, poderia criar uma lista bem maior. Vou mandar adicionar essa lista, então. Opa, eu errei aqui, ó. Tem um... C sobrando aqui. Deixa eu adicionar de novo. Aí, ó. Ele só trocou. Vamos ver, então. Ok. E ok. Então, agora, toda vez que eu precisar fazer aquela listinha, para não precisar digitar todos aqueles campos ali em cima, que não são tantos, mas é só um exemplo aqui. Então, vamos lá. Mês. Aí, então, eu posso puxar tanto para baixo como para a direita. Aí, ó. Preço, saca. Quantidade, total. Preço, saca. Quantidade, total. Percentual. E análise. Aí, está, então, a nossa lista personalizada, então, está pronta. Tá? Então, a gente pode entrar lá. Ó. Opções. Avançado de novo. Vamos descer aqui até a guia geral. Geral. Editar listas personalizadas. Então, aqui, eu posso clicar nela, posso alterar, incrementar mais algum item aqui, se eu quiser, né? Só posso continuar digitando. Basta mandar adicionar de novo. Ou, se eu não quero mais essa lista, basta que eu exclua ela. Excluir. Ele vai embora daqui e eu dou um ok. Tá? Então, dessa forma, você pode criar e deixar aqui. Então, já vai fazer parte do Excel. Essa lista personalizada, pessoal, ela vira um componente do Excel. Então, não é, digamos assim, ah, mas se eu criar uma nova planilha, não vai funcionar. Vai. Você pode sair do Excel, entrar de novo. Essa lista sempre vai estar ativa. Ok? Vai funcionar direitinho. Não tem nenhum problema. Ok? Então, é isso aí. Acho interessante, porque, geralmente, quando você trabalha com muitas planilhas, você vai precisar criar repetidamente, às vezes, itens, né? Então, para não precisar ficar digitando ou copiando de outras planilhas. Então, você faça isso. Você cria uma listinha ali e está ok. Certinho, pessoal? Então, é isso aí. Pratique. Até o nosso próximo tutorial. Tchau, tchau.